Alô amigo churrasqueiro, tamanho importa? Responde aí. Quando eu pergunto, tamanho importa, eu digo, a espessura do bife, faz diferença no teu churrasco? Um bife fino, alto, médio, faz a diferença no sabor da carne? É isso, que nós vamos descobrir agora. Eu vou cortar aqui, um bife mais fino, de mais ou menos um dedo. Um, mais ou menos dois dedos. O outro, de mais ou menos três dedos. A gente tem aqui, um bife fino, um médio e um mais alto. Vamos começar por esse bife mais fino. Nós vamos churrasquear, braseiro forte, no meu suporte frutuante, da Grillland. Olha a importância, de você ter uma churrasqueira versátil. E você tem que aproveitar, o combo da Grillland. Que é, o braseiro cooktop, o suporte frutuante, mais a coifa, com preço super especial. E você, utilizando o cupom churrasqueadas, você ainda vai ter, mais 20% de desconto. E ainda pode optar, pela grelha Uruguaia, Argentina, ou a moeda. Aproveita! Braseiro forte, e a gente vai selar dos dois lados. A gente selou um lado, o que que é selar? É formar essa crostinha, aqui na carne, olha. Vamos selar o outro lado dela, agora. Seladinho, não que fique ruim, mas dificilmente, você vai ter a suculência nessa carne. Fácil, fácil, você passa ela do ponto. Olha, ela fica rígida, e cadê a suculência da carne? Cadê? Não tem, não tem por quê? Porque, enquanto você estava selando, ela assou, por igual. Agora, a gente vai aqui, salgar. Você pode salgar, antes ou depois, não vai interferir o teu churrasco. Uma pimentinha do reino, porque eu gosto, se você não gostar, não põe. E agora, chapa nela. É churrasco, mas, não tem suculência nenhuma. Eu vou te mostrar a diferença, num bife médio. Esse aqui, por exemplo, olha. Braseiro nele, agora também. Eu vou churrasquear, da mesma forma, do bife fino. Braseiro forte, selar os dois lados. Por que selar? Porque selar, forma aquela crosta, que dá um sabor muito especial na carne. Você vai ver a diferença, do bife médio, para um bife mais fino. Já selou um lado, criou a reação de marilar. Essa crostinha, incrível, que dá um sabor especial na carne. Agora, eu vou selar, o outro lado dela. Faz outro chiadão, também. Que lindo! Mesma altura, do braseiro, do bife fino. Selou um lado, vocês viram, eu virei. Selou o outro lado. Mas olha, pela espessura dele, está vendo aqui, que ainda não está bom. Aí você bota ele em pé aqui, para chegar no ponto desejado. Depois de selado, você pode servir. Você vai ter uma carne assim, olha. Ao ponto. Se você gosta bem passada, aí você pode deixar mais tempo, lá na churrasqueira. Uma coisa que eu quero te chamar a atenção. Formou a crostinha, a reação de marilar, no bife médio, também. E nós temos aqui, uma carne ao ponto, olha. Você pode notar, que ela está bem assadinha. Ela mantém, uma certa suculência, mas não está mal passada. Olha. Está bem mais macia, do que o outro bife. Vamos ver, o sabor agora. Se é diferente, da carne mais fina. Olha, olha que curioso. Assadinho em volta, e rosadinho por dentro. Carne ao ponto. Chop nela também. Muito bom. Você percebe claramente, o sabor e a suculência da carne. É incrível. Somente você, tem uma espessura, um pouquinho maior. Você viu? O cunhado trouxe bife fino. Serve para ele. Aí na hora de servir os convidados especiais. Você corta um pouquinho mais grosso. Que vai servir ao ponto. Agrada a todos. E deixa a carne bem suculenta. Agora você vai ver. Eu vou assar, um bife, da espessura maior. Três dedos. Ideal para churrasco. Olha. Esse aqui. Hum. Perdão. Eu estava falando com a boca cheia. Mas churrasco. É irresistível. Seja qual for a espessura da carne. O importante, é reunir os amigos, a família e churrasquear. Braseiro nesse aqui. Da espessura de três dedos. Vamos lá. O mesmo processo. Braseiro forte. 20 centímetros da brasa. Vamos selar de todos os lados. Auxiadão! A diferença, que essa peça maior. Você vai precisar selar os quatro lados dela. Então vamos selar um lado. E virando e selar os quatro lados dela. Já criamos a reação de maislar, dos quatro lados dela. Como é uma peça mais espessa. Aí o que você faz agora, para chegar no ponto? Você sobe a grelha. Bota braseiro médio. 40 centímetros da brasa. Essa hora, é ideal para você servir, mal passado. Se você gosta ao ponto, deixa mais uns minutinhos. Se gosta bem passado, deixa mais ainda. Você percebeu, a diferença de você churrasquear. Uma carne, com uma espessura fina, média e uma maior. Você tem dificuldade de descobrir, qual que é o ponto. Bem passado, mal passado. Presta atenção nessa dica. Você vai apertar aqui, bem no meio da carne. Se tiver macio, ela está mal passada. Você apertou, sentiu uma leve resistência. Ela está ao ponto. Apertou, ela está rígida, porque está bem passada. Olha que fácil. Agora a gente vai servir essa aqui, mal passada. Olha que coisa mais linda. A crosta, como nos anteriores, de todos os lados. E olha que curioso. Olha, que lindo. Você tem aqui, uma carne assadinha, por fora. E rosadinha no meio. Essa suculência aqui, não é sangue. O sangue, corre pelas veias. Entre as fibras, o músculo da carne. Corre-se esse suco, chama-se mioglobina. Olha a maciez. Olha que curioso. Aquilo que eu falei. Nessa espessura, você consegue o ponto que você quiser. Uma pimentinha do reino. E agora, chape nela. Bom! Muito bom! Caramba! Nessa espessura, você consegue um pouco mais de suculência, do que no corte médio. É muito saboroso, você degustar um churrasco assim. Hum! Enche a boca da gente, d'água. Hum! Hum! Simplesmente esplêndido. Eu quero agradecer de coração, você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Espero que tenha gostado das dicas. Se gostou, dá um like aí para a gente. Ajuda demais, a nos motivar, para o crescimento do canal também. Por favor! E se não for inscrito no canal, se inscreva. Churrasqueadas.com.br Boa churrasqueada a todos! Olha na dança. O que você está fazendo ali, Carlão? Não, o Carlão. O Chuchu. Só queria interagir um pouquinho. Olha lá, levantou a labareda. Levantou a labareda na carne lá, o burro. Eu queria só fazer um foguinho aí para filmar. Olha lá, olha. Olha, tem cabimento? Jogar papel na churrasqueira ali. É muito chongo. É muito chongo. Se gosta... Como é que é o outro? Bem passada. Do que na anterior. Do que na... Alô amigo churrasqueiro. Quando eu digo, tamanho importa? Não é isso. O suporte... Não vai perder a suculência. Não, isso ficou ruim. Então... Tá noite. Legenda Adriana Zanotto